Filé e picanha R$ 39,99, contra filé por R$ 29,99 o quilo. Final de semana tá chegando. Muita gente ainda reclamando que o preço tá um pouco salgado. Mas a boa notícia é que vem caindo nos últimos dias o preço da carne aqui no estado de Goiás. Olha só, tem muitas opções. Quem quer economizar vai no frango, vai numa carne mais barata. Mas o fato é que o preço tá caindo. O Leandro é presidente do sindicato das indústrias de carnes aqui do estado. E você já tem percebido essa redução, Leandro? Vem caindo desde o final do ano. Isso é uma tendência que a matéria-prima, que é o boi, ela vem sendo ofertada. Tá restrita, mas aqui em Goiás vem caindo pro consumidor diretamente. Então a dona de casa pode comprar a carne bovina, a carne de frango e a carne suína, que ela já abaixou de preço. E são, às vezes, tem uma diferença de preço. E são pontuais de acordo com a manipulação que ela é feita dentro do açougue ou das processadoras. Essa queda tem uma explicação. A rouba do boi tá mais em conta para o produtor, que vende mais barato para o frigorífico, que repassa o preço para os açougues. E quem ganha com isso é o consumidor. A Sandra veio fazer a compra da semana. Um dinheiro a mais que sobra já faz uma diferença. Reduziu um pouquinho. Ainda tá caro. Ainda tá um pouco caro. Mas apesar da redução, o dono desta casa de carnes ainda não sentiu muita diferença no movimento. Ainda não recuperou a venda, porque subiu muito e o pessoal ficou muito assustado com o aumento que teve. Foi muito alto, mas a carne já abaixou em torno de 15%, aí estamos recuperando as vendas.